Salve, salve tropinha! Estamos chegando aqui, é Marcela Pontes aqui, mano. Hoje eu não vou entrar na abertura, cara. Eu tô gravando esse vídeo agora tardezinho, né? Já quase entrando na noite, quase 7 horas da noite aqui já. É, já a noite, né? Do dia 16 de novembro, hoje é segunda-feira, mano. E, cara, eu não ia gravar nada a respeito desse evento, até porque, mano, tem muita gente que já gravou, tem muita gente falando que tá roubado, que não tá e tal. E o que eu vou fazer, cara? Eu vou testar o evento aqui pra vocês, cara. Vocês sabem que minha conta é mais ou menos gemada, né, cara? Então, tipo assim, ela tem algumas coisinhas e tal, que ao longo dos tempos aí que eu venho gravando vídeo aqui de Free Fire, eu sempre tento trazer aqui pra vocês em primeira mão, gerando algum evento, testando alguma coisa, na realidade dos inscritos, ou seja, eu também não tenho muito diamante, tá? Eu coloco pouco diamante, só contém evento bem bacana. Então, dentro da realidade dos inscritos, eu tento trazer e dizer se tá bom ou não tá o evento, beleza? Então, como esse evento eu vi muita gente falando aí que tava ruim, tá? Que tava difícil, que tava roubado, o que que eu vou fazer? Mano, eu vou tentar ver se tá realmente roubado, até porque também eu queria algumas coisinhas dali do evento, tá? O evento que tá em questão é a bússola de prêmio, né? A duração do evento, todo mundo já sabe, começou hoje, chegou hoje, vai até o dia 22, certo? É possível escolher três maneiras de participar. Você vai escolher um giro 1, um giro só normal por 19 diamantes, 10 giros por 179 e o giro especial por 49 diamantes. Eu já ouvi falar que teve gente que já gastou mais de 5 mil diamantes em busca de pegar esse punho de fogo e não conseguiu. Daí eu acredito que o nível de dificuldade desse evento, pra mim, vai tá bem alto também, tá? Até por conta que o último diamante royal eu consegui pegar rápido, então eu acho que esse evento aqui vai tá ruim pra mim, tá? Mas eu vou testar aqui, mano, eu vou testar aqui pelo menos uns 200 diamantes, uns 4 giros aqui, tá? Só pra ver se tá ou não roubado, beleza? O que que tem aqui nas premiações, mano? Você vai ganhar aqui com 10, com 30 e com 50 giros. Mas você pensa aí, 50 giros a 19 diamantes, mano, dá muito diamante. 19 vezes 50, mano, dá 950 diamantes, ou seja, quase mil diamantes pra você pegar esse paraquedas. Se você não conseguir pegar aqui os eventos, né? As coisas que tem aqui. O que torna esse evento muito difícil, cara? Que muita gente fala, ah, é que nada, o evento tá fácil conseguir primeiro, mano, não tá. O que torna ele difícil e o que torna ele um pouco roubado? É porque aqui nas regras, que você vê aqui, ó, tá falando aqui, ó, é possível ganhar o mesmo item várias vezes, certo? Teve gente que conseguiu pegar o tênis angelical 3 vezes, mano, mas não pegou nem o punho e nem a skin principal, certo? Então o que eu vou fazer, mano? Eu vou girar primeiro um giro já especial. Já de cara, já vou de cara já no giro especial. Será que eu vou conseguir, mano? Vamos ver aqui então como é que tá roubado esse trem ou não, beleza? Um giro especial, vamos lá, giro especial que é pra me dar alguma coisa. Nossa senhora, veio uma caixa que eu já tenho, mano. Beleza, vamos lá. Deu ok. Agora vamos um girozinho normal, tá? Um giro normal. Não vou gastar muito diamante, galera, não vou gastar. Embora eu tenha ali uns 700 e pouco diamante, não vou. Caixa no pisante eu já tenho tudo horrível. Beleza, agora eu vou um giro de 10. Ó, fui um de um aqui, né? Um especial, certo? Ó, chance triplicar de ganhar o grande prêmio. Mano, eu vou fazer o seguinte, vou mais um aqui. Eu não vou girar o de 10 nenhuma vez, não, mano. Eu não vou aqui no giro especial mais uma vez. Beleza, deixa eu selecionar o bagulho aqui, ó. Ó, caixa conjunta de cabelos, beleza? É, vou mais um giro especial. Três giro especial, 150 diamantes já praticamente. Tá? E vou mais um. Caraca, meu bom, mano do céu. O que que é isso, doidão? Não acredito, cara. 999 Dima. Não é possível, cara. Não é possível. A Garena me trollou agora, mano. Só porque eu tô gravando. Só pode. Mano, eu não vou girar muita coisa. Vou girar mais uma vez giro especial só. Mano, eu tô emocionado, cara. Caraca, doidão. Vamos lá, mais um giro especial, mano. Não é possível, cara. Que que é isso, doidão? Mano, minha conta nunca viu tanto diamante na vida, doido. Ai, meu Deus do céu. Vou mais um. Mano, eu vou deixar... Vou mais... Essa e mais uma só. Eita! A Garena tá me trollando. Só pode. Só porque eu tô gravando, doidão. Só porque eu tô gravando. Que que é isso, Garena? Depois a gente vai fazer a conta, cara. De quantos diamantes eu gastei. Mano. Caraca, velho. Vou mais uma aqui. Vamos ver. Eita, doidão. Não é possível. Só falta ver o... Ai, foi perto. Bateu na trave ali, hein. Foi um giro normal, velho. Um giro normal e depois um especial. Aí, fechou a conta. Vamos lá. Não deu. Beleza. Agora o especial e beleza. Tá bom demais, cara. Tá bom demais, cara. Tu é doido. Tu é doido. 999 de ima, cara. Vamos recoletar aqui já os de 10. Mano, então não tá tão difícil. Pode ser que esteja difícil pra ganhar esses dois itens. Né? Vocês viram que não deu. Mais um, cara. Mais umzinho só. Mano. Que que é isso, cara? Caixa de cabelo. Eu vou fazer o seguinte. Vou fechar. Vou coletar três diamantes que tem aqui no evento aqui. Ah, não tem mais não, velho. Eu já tinha girado hoje. Aqui, ó. Porque se não dá de coletar esses três daqui. Só que eu já coletei hoje. Aí não dá, mano. Se não dá de coletar. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou coletar no lobby. Se eu conseguir pegar mais dois, eu volto aqui e tento pegar novamente. Caraca, meu doido. Eu consegui pegar, mano, a skin principal. Tá? E essas caixas de cabelo aqui, mano. Que eu vou abrir logo tudo aqui. Duas caixas só. Vamos abrir, ó. Vem. Air drop. Ah, pode vir air drop. Aqui só... Não tenho só o emotizinho. Então eu vou abrir todas as quatro logo. Veio o dumpsante que eu já tinha. E aqui tá o pacote, mano. Especial, doidão. Eita, nós. Que pacote top, hein, doido? Eu vou abrir ele em outro personagem. Porque esse aqui ainda tá com capacete. Se eu tirar, eu não vou poder mais colocar o capacete. Mas é isso aí, galera. O que você achou do evento, mano? Tá difícil? Tá roubado? Não tá? Comenta aí embaixo pra gente. Beleza? Vocês viram aí. Eu gastei no evento. Vamos ver quanto foi que eu gastei aqui, ó. Cadê? Cadê o evento aqui, ó? Vamos ver lá no histórico. Quanto que eu gastei. Vamos somar aqui. Vamos ver quanto que eu gastei aqui. É no histórico. Ó. Eu gastei. Vamos lá. Vamos abrir aqui a minha calculadora. Pra mim tá somando aqui com vocês. Aqui. Vocês vão somando aí. Eu vou somando aqui, ó. 49, tá? Mais 49. Mais 19. Mais 49. Certo? Até aqui. Aí depois eu fui mais 3 vezes 49. Mais 49. Mais 49. Mais 49. Beleza? Depois eu fui mais 3. 2 vezes 49. E depois eu fui mais 1 de 19. Aí depois eu fui mais 1 de 49. Então eu gastei 479 diamantes. Tá? Se eu for mais 1 de 49. Vai dar 528. Vou mais 1 de 49. Ah, se eu for mais 1 de 49. Deixa eu ver aqui. Menos 6. 72. 72. Ainda dá de mais 1 de 49. Vai dar 600 diamantes. Certo? Não veio não. Menos 49. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui também, galera. Esquirei 1 de 49. Agora dá de 1 de 19. Vai dar 600 diamantes. Mais ou menos. Beleza. Não veio não. Esses dois aqui mesmo. Tá difícil. Tá muito difícil de cair esses dois. Vocês viram, né? Ó, aqui. Eu fiz aqui a quantidade de giro. Tá aqui. Não veio nem 30 giro. Mas, cara. Tá? Cara, eu até agora tô impressionado. Então, galera. É isso aí. Pra pegar realmente o tênis e o punho. Tá roubado. A skin nem tanto. A skin veio fácil. Agora, o tênis tá difícil, hein? E é isso aí, galera. Então, comenta aí o que vocês acharam. Se tá roubado, se não tá. Beleza? E amanhã eu venho aí trazendo mais um videozão aí insano de free fire aí com as novidades. Beleza? Só deixa o like e se inscreve aí. Valeu? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui. E eu fui.